Música Museu da Imigração preserva a memória da família brasileira e sua descendência. Após longo período de restauração, o Museu da Imigração reabriu esse ano totalmente reformulado. O belo prédio foi sede da hospedaria do Brás, que abrigou milhares de imigrantes e imigrantes que vinham ganhar a vida em São Paulo. O museu guarda a memória dos nossos avós que queriam construir uma nova história para suas famílias. O Museu da Imigração que é sediado aqui nesse edifício, o antigo edifício da hospedaria de imigrantes do Brás, tem como grande objetivo aproximar as pessoas dessa experiência da imigração, tanto do passado quanto da imigração de hoje, mostrando que a imigração é um direito, é sempre uma busca por uma vida melhor e que esse é um processo contínuo e que só traz, enfim, grandes contribuições para toda a população, em especial para São Paulo. O espaço foi reinaugurado com a exposição de longa duração Migrar, Experiências, Memórias e Identidades. A exposição conta o processo migratório desde a pré-história e traz a reflexão de como é próprio ao ser humano sempre querer se deslocar. A mostra também expõe o lado negativo através de situações onde houve deslocamento forçado e até mesmo sequestros, além da mão de obra escrava. Os oito módulos que ocupam o andar superior do prédio trazem documentos, fotos, vídeos, depoimentos e objetos que apresentam essa marcante fase do país. A gente tem vários destaques no museu, a exposição é nova, interativa. A gente tem uma obra do Nuno Ramos, que é um importante artista contemporâneo, uma instalação que é relativamente incômoda, ocupa um primeiro espaço do museu que as pessoas se questionam do porquê que ela está aqui e esse é o grande objetivo dela, causar, enfim, esse efeito do questionamento. A gente também tem um módulo que a gente simula o que era a experiência do refeitório e do dormitório aqui da hospedaria, que é um módulo bastante imersivo, que as pessoas podem ver as cartas de chamada. E tem uma homenagem à cidade de São Paulo, com uma projeção de helicóptero linda, com uma trilha sonora também toda composta em homenagem à cidade e um pouco de bairros, da história de quatro bairros muito importantes para essa história da imigração e da migração nacional. O visitante ainda pode tentar encontrar o seu sobrenome em um painel com 12 mil nomes mais procurados no acervo do museu. Por fim, usufruir junto com a família do agradável jardim e relembrar boas memórias. O Museu de Imigração fica na Rua Visconde de Parnaíba, 1316, bem próximo da Estação Bresser do metrô. Fica aberto de terça a sábado, das 9h às 17h, de domingo, das 10h às 17h. Todo sábado é gratuito. A gente também tem aberturas noturnas, quinzenais, enfim, toda uma programação educativa para toda a família e todas as informações sobre bilheteria e isenção estão disponíveis no site do museu, que é www.museudaimigração.org.br e migração sem cedilha e sem tio. Vai ser um prazer receber todos vocês aqui. O ingresso custa R$ 6,00 e a entrada é gratuita para menores de 5 anos. Para mais informações, entre em contato através do telefone 2692-1866. O ingresso custa R$ 6,00 e 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 o ingresso custa R$ 6,00.